Esse é o fruto da fé inabalável do menino de 17 anos que sonhava em fazer o melhor chocolate do mundo. Um caminho de muito esforço, dedicação e aprendizado para se chegar na receita perfeita. Um chocolate recheado com as melhores sobremesas que vai fazer você sonhar do mesmo jeito que aquele menino sonhou. Apresentamos a realização do nosso sonho. Dreams. Porque sonhar é o começo de tudo. É o começo de tudo.